Onde nós estamos indo, Edinho? Cidinha é cantora, CCB. Estamos aqui em Osasco. Cantar pra ela. É surpresa, jamais sonha que nós estamos aqui, Edinho. É, nem sonha que nós estamos aqui. Nem sonha? Nem sonha. Nós vamos chegar lá cantando. Todos os irmãos que for entrar vão assistir aqui, ó. A live de hoje. Estamos indo na casa da irmã Cidinha, cantora. Fazer uma serenata pra ela, na porta da casa dela. Todos os que for entrando vão deixando o joinha. Já tem dois irmãos conosco aqui. Estamos em Osasco, São Paulo. Vamos fazer uma serenata na casa da irmã Cidinha, que tá enferma, tá em isolamento. Pegou essa doença aí que tá atolando a terra. Vamos descer lá? Vamos descer, gente. Vai chegar na frente da casa dela aqui. Tá chegando de surpresa aqui. Tá, meus irmãos? A imagem tá boa aí. Vocês me respondem, mandam mensagem. Tem seis irmãos conosco aqui. Vai ficar salva lá. Tá aqui os companheiros com nós. Estamos em Osasco hoje, meus irmãos. Osasco, São Paulo. Já tem dez irmãos conosco. Todos que estão entrando vão deixando o joinha. E é isso aí, meus irmãos. Já tem catorze irmãos conosco. Todos que estão entrando vão deixando o joinha. Vamos chegar aqui de surpresa na casa da irmã Cidinha, cantora. CCB, servo de Deus, era... Antes de ser batizada era cantora profissional. Duo e maravilha. Duo e maravilha. E agora estamos chegando aqui. Todos que estão entrando vão deixando o joinha. O Ed já tá lá, ó. Vamos chegar lá. Estamos ao vivo aqui. Depois ela vai ver. Ela vai assistir. Todos que estão entrando. Essa terça-feira aqui... Tá balançando um pouquinho a câmera porque a gente tá filmando, né? E aqui a casa da irmã Cidinha, ó. Cidinha é a cantora. Estamos aqui. Ela nem acredita que nós estamos aqui no dia de hoje. Ela nem acredita. Ela nem acredita que nós estamos aqui, né? Manda o aço. Vamos lá. Cidinha. Mocidinha. Ela andou 900 quilômetros pra vir aqui. Cantão indo pra Mocidinha. Quem tá entrando, vamos deixando o joinha aí, hein? Ela falou que ia vir e viemos mesmo. Às vezes ela não vai sair pra fora porque ela tá em isolamento. Descobrirá. Ei, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Ao seu redor, se acampar, não deverá ser o fim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, né, Din? Ela vai ver esse vídeo. Ela tá fazendo... Ela tá enferma. É de um pai, vó. A gente falou que não ia vir aqui e nós viemos, né, Din? Cantar o hino pra ela. Tá bom? Tá lá no meu virtude. Já tá sabendo que ela tá com o convite. Tá bom? Tá bem. Tamo junto. Fala pra ela. Deus abençoe. Amém. Ela viemos aqui cantar e ela deu uma saída porque ela tá fazendo tratamento, né, Din? Tá fazendo tratamento aí, ó. É isso aí, meus irmãos. Ó o irmão aí, ó. Ó o esposo dela chegando aí, ó. Rapaz do céu. É a esposa da irmã Cidinha cantora. Povão, a molecada tô chegando aqui, ó. Osasco, São Paulo. Vizinha subindo lá em cima. Saíram, né? Saíram. Saíram. Mas nós viemos aqui, né, Din? Pelo menos nós cantamos o hino. É isso aí, meus irmãos. Todo mundo que... Mas nós viemos aqui, né, Din? Prometeu que nós ia vir cantar o hino pra elas, né, Din? Nós cantou, gravamos E o vídeo ficou salvo Ela vai ver que nós viemos aqui Nós volta É isso aí meus irmãos Vem aqui cantar o hino pra Macedinha Entendeu? O povão de Osasco Nos abençoe a todos Avisar ela que nós viemos, tá meu irmão? Nos abençoe E é isso aí, aqui nós fizemos a nossa Nossa visita aqui a casa da Macedinha Viemos aqui cantar o hino pra ela Pena que ela não tava aqui, mas não tem problema Nós fizemos a nossa parte Nos abençoe a todos E melhoras pra Macedinha Né Adinho? E aqui ela vai ver o nosso vídeo, mesma coisa E outra coisa, melhoras pra ela Canta outro hino Canta outro hino, tá ao vivo Ela tá vindo Ela tá vindo lá Olha outra filha lá Ela tá vindo Ela tá chegando meus irmãos Ela cantou o hino e ela não tava Ela tá chegando Ajuda aqui, maiquim Ajuda o pai, vó Ajuda Samuelzão Esse aqui é o Samuelzão Tóxido Todo mundo já deixa o joinha aí Pra esse vídeo alcançar o maior número É, nem acredita que nós tá aqui, Adinho A piazada aí, ó Só jogador caro aqui, ó Só jogador caro Só jogador caro Só jogador caro Pega o Neto da Mancidinha aí Não tem nem não Só os meninos do jogador, só os top A filha da Mancidinha lá, ó Pra calar a filha da Mancidinha Cê canta também, Adinho? Cê canta também, não? Cê canta? A voz bonita, não canta? Cê canta? A gente canta mesmo Tamo aqui em Osasco, São Paulo, Adinho Alô, São Paulo Ele canta, você canta? Mandando aparecer áudio Esperando a Mancidinha chegar Já tá vindo Manda o Seguristolo Vamos mandar o Seguristolo Aqui é Osasco, São Paulo Irmão Cid Cunha Já tem 100 pessoas com nós Aqui na live, Adinho Terça-feira de tarde Aquela irmãzinha canta pra caramba também Aquela que tá lá em cima, lá, ó Nós estamos aqui em Osasco, São Paulo Alô, Osasco Alô, Irmandade de São Paulo Osasco Osasco Vemos aqui na irmã Cidinha Cantora Fazer uma Vemos aqui fazer um Uma serenata, ela não tava Mas tá chegando E o Segundo olhei para Eu caminhar A Cidinha chegou, olha lá A Cidinha cantora A Cidinha cantora A Cidinha cantora Glória a Deus Glória a Deus Em sete estou De que Jesus A Cidinha cantora É um amor de pessoa Que surpresa, irmã Cidinha Deus é bom Canto não é tempo pra ela, Din? O que é a Cidinha? Tá ouvindo aquela dueta comigo? Olha, você me mata do coração, gente Mata a véia do coração Mata a véia do coração De Osasco, é a Cidinha Vamos entrar porque eu já estou liberta Oh, Glória Já fiz teste, já deu negativo Aí, ó Glória a Deus Cidinha Edinho, pai, me Cidinha cantora É o céu na nossa vida Pode entrar porque o cachorro não morde, não O problema é só quando fecha a boca Todo mundo tá na live Vamos deixando joinha Vamos deixando joinha Não morde, só mastiga Alô, Osasco Tamo aqui na Irmã Cidinha Glória a Deus Por que não conhecia a Irmã Cidinha Não ia morar demais Não ia gola demais a Cidinha Ô, Glória Que benção Ó, os... Não é não, fez teste Não, não Não, não Não é convidão Vamos adentrar, ó Pode entrar, a casa da mansidinha Mansidinha cantora Massa lá, manaia Pode entrar, foda Irmã, fica à vontade Gente, pode entrar, gente A casa é pequenininha Aê, Edinho Tava indo com a Cidinha, né, Edinho Pelo amor de Deus Tem um monte de gente aqui, ó Tem amor, carinho, canção Tem amor, carinho Deixa eu tirar as coisas da cadeira Que vocês sentaram Agora já senta, irmão Cidinha Tudo aqui, ó É ao vivo, Edinho Coisa de neto Casa de vó Cadê o Gabriel? Que coisa linda Tá, Glória a Jesus Eu quero arrumar um banco aqui Por favor, senhor Irmão, aqui tá bom Desabençoe a todos a assadação A irmã, aqui tá do banco A irmã, aqui tá do seu lado aí A irmã, aqui tá do seu lado aí Gente, olha, eu vou falar pra vocês O marco Vou botar o pedestalzinho aqui já, ó O Felipe, ali, ó Sim, eu vou pôr aqui Que surpresa, irmã Nossa, quando o meu neto falou pra mim Vovô, tá cheio de mocidade Cheio de maldade aqui Que ligou? O Gabriel Eu falei, é agora É, eu falei, é agora Adriana saiu Adriana tá com o meu carro Eu falei, é agora Aí Eu falei Dá uma olhada aí na câmera Vê quem que é Aí ele pegou e falou Ai, mas eu não tenho a câmera Mas a senhora tem Quando eu olhei a câmera Eu olhei a câmera Eu falei, gente do céu Aí essa moça que ele trouxe É minha cabeleireira Ela, eu falei Bá, dá uma olhada, bá Aí ela dou Ela falou assim Ai, Cida Que troca Que ação Que dó, Cida Ela falou assim Pera, eu vou te levar Ela é viado, sabe Desculpa Mas é isso Ela pegou e falou Não, eu vou te levar Não, não, não Vou te levar Deixou as clientes dela lá Vamos colocar o hotel E vamos lá Então, sabe Ela falou Quando você for Se você for lá Vocês apresentam Eu Não apresento Claro que a gente apresenta, né A gente Ela é Ela cuida de mim já A Adriana tinha 4 anos A Adriana tinha 39 anos 39 anos Ela foi minha vizinha 13 anos 13 anos Essa mulher andava Pra cima, pra baixo Tudando a cabeleireira E eu só fui descobrir Que ela era É Com a chave incutida É 13 anos depois O dia foi a hora da sogra dela A gente boa demais, né Conversando ali Nunca foi de dar Nunca foi Sem respeito Sabe Essa mulher Manda um hino aí, Ed Vai, Mocidinha Senta aí, Mocidinha Senta aí, Mocidinha Gente, eu tô tão feliz Eu tô meia Meia desce da ela Terça-feira eu fui visitar De virtude Aí saí da casa dela Fui na casa de Herman Milt Quando foi na quarta-feira Eu já passei mal Nossa, gente Mal, 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 mal Eu não sou de deitar Aí quando foi na quinta-feira Adriane de lá da Caô Falou pro marido Compre um teste com minha mãe Aí o Danilão comprou E trouxe aqui E a Adriana fez o teste Aí eu entrei no canal Entrei no canal Entrei no canal E já pedi oração Como eu disse É fácil Peço Peço Tá bom E vai mandando o nome da cidade Pra mandar a salvação É igreja Pra eu pedir nem de funeral Que Deus Deus que te guarde Sente embora, irmão Não me fala Pega aí na igreja Pra mexer Não me fala Pega aí na igreja Salva Mas Cidinha é deempaio Que alegria Que alegria é você Vem, ó Senhor Ajuda-me Nesse meu peregrinar Nas tentações e lutas Poder me abrigar Poder me abrigar Vem ajudar-me Sempre Oh, forte Defensão Para que nesta vida Possa ser vencedor Nada combinado Foi uma surpresa para a mansidinha Nada combinado, foi tudo uma surpresa Quem está entrando, vamos deixar no joinha Para poder batalhar Revestir medo e força Para não vacilar Venha ajudar-me sempre O forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Já vencemos Já vencemos, no nome do Senhor Jesus Deus é bom nas nossas vidas Às vezes Dá um tombinho nela para ver se ela diminui um pouco Mas o nosso Deus que é bom É cheio de misericórdia Ele fala, não, você não nasceu para cair Você nasceu para ficar de pé E é de pé que nós vamos continuar Glória a Deus nas alturas É isso aí É isso aí Não, o Jeff Tarquin está me ligando Liga para ver o que aconteceu É que eu estou aguardando cirurgia É que eu estou aguardando cirurgia Eu cantava, não, porque eu canto Eu cantava até hoje Era não Ela cantava sertanejo Do Maravilha, né Olha lá, mostra para o povão aí, irmão Cidinha O povo está todo assistindo aí Mostra aqui, Ed, para a câmera Para o povo ver A irmã Cidinha, ela fazia essa dupla Aqui, ó Dua Maravilha Está no YouTube Está no YouTube lá, Dua Maravilha Vocês vão achar Fez muito sucesso, ó Quem quiser ver As músicas dela Olha lá Gravou com vários cantores Sérgio Reis Sérgio Reis Bastante gente É, muita gente Eles fez a obra A obra da irmã Cidinha Eu acho que tem um vídeo no canal contando, né Tem, tem Coisa mais linda do mundo A conversão da irmã Mostra aqui esse CD, irmão Olha aqui, ó Olha a lupa da irmã Dua Maravilha Da irmã Cidinha Ó Isso que eu não atendi Minha alma incandência Meu Salvador E para o meu abençoado Meu Espírito Eu sei que o grande amor De Deus que me preso Vamos deixando o joinha Tem 156 irmãos Só tem 80 joinha Ajuda nós Joinha de graça E ajuda demais nós Com o seu sangue Deus vai preparar logo Mas vamos em Aricanduva Alô Aricanduva Alô São Paulo Osasco Barueri Itapevi Carapicuíba Tamo aí Tamo na região Amém 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 Isso converteu o meu coração, com o seu eterno poder. Quem as quebra do mal, na frente se põe, a manhã eu posso ver. Alô Campo Mourão, Alto Palmitau. Aqui em Osasco, na Vila e Holanda, na casa da nossa facinha cantora. E da luz da palavra, sinto, Senhor, que com amor me conduz. Forças receberei, perdão de saber, eterno Senhor Jesus. Finalmente entrei lá no céu, para ver a face de Deus. Oh, que felicidade, Cristo me deu, pois vou agitá-lo nos pés. Vamos assim, nós estamos presos na escorreria, vamos encerrar, mas eu queria que eu me catar um moinho da autoria do meu irmão. Oh, Felipe, você quer ligar a... Não precisa não, tá bom, tá bem clarinho, o povo tá... Depois você grava um pra mim, no meu celular? Gravo, com certeza. Canta um aí, irmã da autoria. Não, entre instância, meu Deus, porra... Esse não sai hoje, meu, que sai toda hora. Sai, sai. Mãe, vai não, senão eu vou trazer o Vertune aqui. O Vertune, você tem que ir na reunião do 18, não deu pra ele vir. É, então, a hora que a filha ligou, a hora que a filha ligou, você tá... Eu tava lá, eu que mandei ligar, mas me falou que vai tá vindo. Ah, é que nós queríamos chegar de surpresa, né, senão ia acabar a graça. E tua irmã tem que mandar uma salvação para eu salvar o teu número, eu troquei de celular e fez todos os contatos. Tá atuindo aí pra nós, Germão. Gente, hoje eu tô muito feliz. Nossa, Deus do céu. Imagina nós, Germão. Gente, esse é novo... Samuel. Samuel. Você? Você? Eu também, irmão, jovinho aqui em Coedinho, que a gente é lá no Vertunes. Ah, você? Ah, tá. Tem o começo da pandemia. Tem o começo da pandemia. Eu não conheço também, irmão. O seu irmão Fernando é de governador de jovens? Fernando? O governador de jovens. Eu, seu irmão, não conheço, não é? O governador de jovens lá de Coedinho. Não sei lá que não. O cooperador de jovens desse tamaninho? É, tá aparecendo. Sejam bem-vindos. Ó, Deus abençoe. Tô feliz demais, gente. Amei a toda a saudação. Você já cantar o hino aí pra nós. Eu quero agradecer a todos que oraram por mim. Tenho certeza que o mundo orou mais uma vez. O mundo orou. Quando eu vejo a juíria do Poca Pia, eu corro no canal e peço a oração. E aí, o Senhor entra com a providência dele. Sempre a Cristo, nós nós seremos. Sempre vindo, que temos o Pai. Pela graça que nós recebemos, poderemos nos autorizar. Sempre querendo o amor e o valor. Seguiremos o nosso pastor. É, se ama e caemos com a glória. E veremos o nosso Senhor. Vamos orar, irmã Lúcia. Vamos orar sim, viu? Quem pode consolar com nós Neste perigo de nós Quem pode consolar com nós Ao nosso eterno, nós Quem pode dar todas as forças E vir também sofrer Aquele que foi verdade Foi na cruz, foi na imporrer Jesus, que sobretudo Recebeu de Deus o poder Jesus, Jesus É o nosso guiar Perfeito e vivo Ele é o nosso guiar Eu vou proente Para ela e para a igreja E a igreja E me fundamentou Vamos deixando o joinha aí, hein? Essa live chegar mais gente Mais pessoas Mais irmãos Que o louvor é que vem Que não há podem jamais E vai Que na igreja Jesus Venha o mundo E morreu Para a vida E dar Com amor Tão preciosa Profundo Ele quer Ter os céus Adornar Da igreja Primeiro Fundo Fundo Alento É Jesus O Senhor Rei dos Reis Se a tormenta É o amor Forte Vento Não há podre Jamais Dei Mas vestirei 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 Que Deus A hermandura Para quê? Para o nosso Que vivem Sem tarde Seja luta Seja luta Que foi Vestirei Por que Vestirei Por que Vestirei Devemos ser Sempre dez De uma dor De uma dor De uma dor Seja luta Seja luta Seja luta Seja luta O nosso Pascouro Aonde É se ama Nem faremos Vivermos Vivermos lá Vivermos Do nosso Senhor Por um camis Meu planão Que era Jesus Vem, quem faz por nós? Ele Não se Não me dá Com quem? Com sua Eterna E o que mais? É Ele Que nos Venci Por que Vivermos De graça E poder Aonde E nesse Mundo De graça Nos farão Que nos Vai A Estradecer E depois Filhando A Joia Que veremos Lá Sua Fala Siremos Ver De quem? Jesus É o nosso Dia E o que mais? Efeito Eu Que grão Eu Espera Eu Espera A noite Ou Diz Do que Do mundo Israel Estarão 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 É o nosso Nossa Rosa Com a igreja De Cristo Jesus E também És a sua Esposa Investida De graça E luz Combatida Por Teu Enemigo Nesta Terra Vai Vem cá Temos Nós Queremos Contigo Vincoriosa Daqui Sairá Da igreja Vem cá Vocês estão gostando da live? Já deixa o joinha aí, hein? Deixa o joinha e dá um amém A graça, Senhor Amém! Eita, maravilha! Gente, quinta-feira quando eu fui diagnosticada com Covid Falei, Senhor, e agora? Será que ainda eu vou conseguir cantar? Pega um copo de água, por favor, vem Por favor, eu falei, será que ainda eu vou conseguir cantar? Será que vai dar certo? Aí, quando foi a tardezinha, a noitezinha, eu comecei a sentir Que quando eu voltava, o pé estava meio comprimido O ar começou a ficar meio fraco Falei, epá! Aí já entrei no canal Entrei no canal E pedi oração Aí, na sexta-feira, eu já amaneci um pouquinho melhor Aí entrei no Starmark Esperi a Diana sair, entrei no Starmark Aí no Starmark eu consegui cantar o hino Falei, opa! Consegui Vai, vai aí Aí a gente Vai, hino, vai Um pouquinho, um pouquinho Então, graças a Deus Eu louco e glorifico a Deus Que bom, Mons A Nascida conheci ela em 2005 Sabia oito Ai, nem A Nascida sabia na hora inteira Já e mais alguns Conta a minha bancada, Nascida Eu sei 450 hino e mais alguns Eu sabia oito Só em espiritual também Eu tenho um espiritual Só em espiritual O dia que eu conheci Eu conheci o Júlio Entendeu? Foi Eu falei Eu conheci Eu cantava os 451 Né? E mais alguns, né? Alguns espiritual, né? É, é isso Aí hoje, às vezes Quando é uma cidade Vim aqui visitar Vocês cantem Podem cantar Vocês podem virar A cambalhota Vocês podem pular Vocês podem bater Vocês podem pregar Porque essa parede aqui Já verteu Essa parede aqui já verteu água Essa sala aqui Cheia de mocidade Aqui o senhor Serou muita gente O senhor mandou O ancião Moinori Do Japão Aqui dentro dessa sala Aqui, ó Sentadinho Aí o senhor Serou um rapaz Em língua de japonês Foi a coisa mais linda do mundo Essa parede Vertia água Assim, ó Escorria E Deus tomou Uma mocidade E Deus serou E eu falei Vocês querem cantar Só meninas É A vulsa Pode cantar A mancinha É liberta nessa parte Mas não esses hino depressivo Que vocês andam cantando Ultimamente Tem uns hino depressivo Ah, depressão não, gente A gente já vive tão Alegria O anjo tá vindo O anjo tá chegando O anjo não chega nunca, gente Para com isso Pra você ver o anjo Você vê se tá numa consagração Muito grande É só quando você tá moendo Você vê o anjo Você vê o anjo O anjo tá vindo O anjo tá vindo Volta, alegria Minha alegria Tem que voltar tudo Canta o hino não, hein Canta o hino da Aquilo da irmã É verdade Eu tenho um monte É de terça-feira de tarde Tem duzentos aqui Quase, filho Agora? Duzentos Tá bom Vem vendo nós, mano Tá bombando Canta ele aí, mano Menino Menino da Vídeo Como é o título daquele Daquele, irmão? Da vizinha Da vizinha Canta ele aí Ai Sabe com a voz da irmã Toca na alma Na alma, né? Negócio demais Da irmã Cidinha Depois que não ia conhecer A irmã Cidinha Já era Virou parente Virou família Né? Isso, bom Uma virtude Batista esse cara Que eu sou A irmãzinha Que Deus não deu pra eles Né? Os irmãs de óleo Não deu uma irmã Pra ele Conheceu Até a viola de óleo É Conheceu o Redelvino Conheceu a roana Conheceu bastante Muitas vezes Mando Quem pergunta Direto, irmão Uma hora eu quero vir aqui O Pedrinho Maçônia Ei, Pedrinho Um beijo pra você Pedrinho Saudade É, faz tempo A irmã não veio Canta o menininho Davi Pra eles ouvirem A menininha Vem lá, né? Vem sozinho, pai Agora eu quero ver Santar com o pulmão Bom mesmo Porque agora é assim Vai lá Pedrinho É, isso aqui Vai Todo mundo que tá aí Assistindo a live Se vocês estão gostando Deixa o joinha Pra aumentar o alcance Da live E dá um É isso aí, ó Cidia Cantora Cidia Cantora E deixa o joinha, viu? E manda um amém aí E um foguinho na frente Pra nós ver que vocês estão gostando mesmo Manda abraço Chegamos de surpresa Aqui na casa da mansidinha Essa visita O neto dela também canta Você viu? Canta Rapaz do céu E essa aí é tianista Tchelo Tchelo Quem toca o piano Adri Esse piano foi comprado pra ele Mas ele fez piano Você fez dois anos de piano? Dois anos de piano Aí ele entrou no GPA Entrou no GPA E começou a escolher O grupo que conheceu E ele se identificou com o Tchelo, né? Se identificou com o Tchelo E aí Mas tem bastante neto Que eu vi um amigo ali De quem é da irmã do Marinho Por ele ainda Lando hoje Não Hoje? Hoje O Vita aí? Não, mas só tem ele Tem ele Falou que era neto E tem ele As piazinhas da rua ali Que estavam jogando bola Ah, tá Vê que é o neto dele Ah, deve ser o neto dele Vai lá irmã Cidinha Toca o sino aí com nós Estamos contentos Estamos aqui com a irmã Cidinha Venha me fazer uma Uma surpresa aqui Vem fazer uma serenata aqui na irmã Cidinha Aí ela não tava Aí ela não tava, né? E cantou o hino E agora nós tá aqui na visita A casa do meu Cidinha Chegou de cima da hora Graças a Deus Tamo aqui Mãe Cidinha Mãe Cidinha Cantora Vai Mãe Cidinha Manda a brasa Um menino de oração Chama a tua Mãe Cidinha E tá uma coisa mais Pra nunca vir assim Mãe Cidinha Mãe Cidinha Mãe Cidinha Mãe Cidinha E saúl se alegrava com o carpecinho E tocava as suas águas Azeito, azeito, todo mundo Edinho, o pai de Cidinha é cantora, para o mundo CCB, para toda a Irmandade, hein? Aí não vai cantar isso, irmã Eliane, porque a Irmandade estava enferma, aí não fica muito bem, não fica muito bom, mas nas próximas lives não é canta, tá bom? Essa música alegrava com a meridão da Tia Mauta, Cidinha é cantora, para o mundo CCB, para a Irmandade, hein? Vai, Samuelzão! Vamos, Bardão! Valeu, Bardão! Aí, ó! A Massadinha fez todo mundo fazer tum-tum! É, sério! Mas não faz! Gravo, com certeza! Vamos mais um hino, só para terminar a live aqui, irmão, você já vai cantar o último hino, tá bom? Você já vai cantar o último hino, aí nós já gravamos o hino da irmã. Deus abençoe a todos que participaram aqui, ó, junto de nós nessa live, viu? Edinho, pai, irmã Cidinha, cantora. Viemos aqui fazer uma serenata para a irmã Cidinha e ela não estava. O que aconteceu? Na hora que ela estava indo embora, a irmã Cidinha chegou. Aí, agora nós estamos aqui fazendo uma live junto com ela e dando glória, né? Dando glória que a irmã Cidinha está liberta, né, Edinho? Glória a Deus! Graças a Deus! Quanto mais ruim no dinário, irmã Cidinha, que o pessoal está enjoado de eu cantar, vai! E antes de ir embora, vamos fazer uma live junto, viu, assim, de lá no Batista, no... No... Nos dois canais. Ah, beleza! Na verdade, já é uma live isso aqui, Edinho, uma hora já, ó. Fazer outra, né? É, despedida, né? Vocês chegaram hoje? Chegamos ontem. Ontem? É, mas tem que fazer o... O geová até ali... O geová! Ele foi pra Goiânia, né? Ah... Gravar o zinho também, né? Tem que gravar o zinho. Hum, hum. Sapelozinho. Bom, gente. Eu não vou nem olhar no Iná, eu vou cantar no quarto, porque... Esse daqui eu não estou enxergando. Estou enxergando só um olho. E aí eu não consigo acompanhar direito aqui pra ele. Fazer um mão. Então eu vou fazer um. Dá, nossa. Que aí eu já faço ele já... Se vocês perguntarem pra mim os 450 binários... Quatro cantos do binário... Claro, cinco mudou mundo, né? Cinco mudou. Mudou. Mudou as palavras, né, irmã? Mudou as palavras. Tirou sentido. Pra mim, tirou muito sentido. Porque quando você tá no sufoco, na angústia, na aflição... Oh, Pai! Celestial! De amor eternal. De amor eternal. De amor eternal. Implora, com todo meu ser. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Vem me fortificar e também te consolar com o teu curioso poder. Edinho, nos abençoe Nos abençoe, irmã Cidinha Participar junto com nós da live Que Deus possa cada vez mais Encher a irmã de saúde Nos abençoe, fique com Deus